O comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Dionei Toné, falou na Tribuna do Parlamento sobre as ações da Semana Nacional de Trânsito, que ocorre entre 18 e 25 de setembro. A iniciativa acontece de forma simultânea no Brasil inteiro e tem o objetivo de conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre as responsabilidades de cada um. Em Santa Catarina, o alerta precisa ser reforçado por conta dos dados de trânsito que colocam o Estado nas piores posições no ranking de acidentes e mortes do país. No ano passado, Santa Catarina ocupou o segundo lugar em número de acidentes em rodovias, a terceira posição em quantidades de ocorrências a cada 100 quilômetros de estrada e o quarto lugar no número de mortes. De acordo com o comandante-geral da PM, a campanha pretende chamar a atenção para a prevenção de acidentes. O pior evento de trânsito que acontece em Santa Catarina são as colisões frontais. São nas colisões frontais que mais morrem catarinenses nas nossas rodovias. O Inmetro poderia trazer a evolução de massa, aceleração e desaceleração. Os nossos acidentes que mais matam são caminhões frontalmente com veículos. E o que acontece para que um caminhão bata de frente com o veículo? Excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos e uso de álcool na direção. Percebam, senhores e senhoras, de que todos esses acidentes são evitáveis. Esses acidentes não precisariam acontecer se houvesse o compromisso de cada um dos condutores de veículos. Se cada um dos motoristas que fazem parte do trânsito viário tomasse essas responsabilidades para si. Obrigado. 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 Obrigado.